A partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Ficou apenas alguns centímetros dos jogadores! Ha! Esta granada pode acabar com esta partida! Vai ter um gosto de sangue! Olha só pra isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop! Temos também algo especial para todos os espectadores! Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito! Mais certo que especial de fim de ano do Roberto Carlos na Globo é eu voltar aqui toda segunda-feira para fazer vídeo de notícias da semana para vocês! E eu digo para vocês que eu estou sendo surpreendido, meus amigos! Porque eu achei que dezembro ia ser o mês bem parado e não! Até que está acontecendo bastante coisa relevante aqui no nosso cenário! E antes de eu começar a passar todas as notícias da semana para vocês, manter vocês 100% atualizados, deixa eu me desculpar por um possível chiado que vocês estão ouvindo de fundo aí no vídeo! Não sei se vocês estão ouvindo, mas se vocês estão ouvindo, me perdoem! É o meu ventilador! Está fazendo um calor do caramba em São Paulo! E eu tenho que fechar todas as janelas para gravar o vídeo, né? Senão vem barulho da rua! Então, já que eu tenho que manter tudo fechado, eu liguei o ventilador aqui, senão eu ia falecer de calor! Então, me desculpem se vocês estão ouvindo um chiadinho de fundo aí! Mas, sem mais enrolações, bora lá porque eu tenho bastante coisa para comentar! A gente teve a Zero Zero Nation, Fluxo e a Pain sendo campeões de campeonato! Nós temos as meninas da B4 vencendo a Fúria na grande final da Gamers Club Masters Feminina Season 6! Essa semana também vamos ter Blast Premier World Final! Além do Simpo e do Zayu jogando juntos um campeonato no mesmo time! Então, vamos lá, rapaziada! Segunda-feira é dia de deixar vocês 100% atualizadaços! E bora começar aqui falando da Zero Zero Nation, que venceu a ESL Brasil Premier League Season 13! Campeonato importante porque ele dava uma vaga direta para a ESL Pro League Season 17 Conference, né? A grande final rolou numa MD5, coisa interessante porque faz tempo que eu não vejo uma MD5 acontecer em grandes finais aí! E a Arte começou saindo na frente, vencendo a Vertigo por 16x8! Porém, a Zero Zero levou a NUC e a Overpass sem grandes preocupações em seguida! Na NUC foi 16x2 e na Overpass 16x5! E na Ancente, mapa pegado aí das duas equipes, né? Foi um mapa bem pau a pau, onde a Zero Zero até conseguiu pegar uma vantagem na segunda metade ali de TR! Porém, não conseguiu fechar o confronto! Foi para o Overtime e acabou levando por 22x19! Além da vaguinha na Pro League, a Zero Zero também leva para casa 850 dólares de premiação! E esse aqui é o placar geral do campeonato para vocês, né? Estranho ver o fluxo, um dos melhores times do Brasil na atualidade, ficar em sétimo lugar aqui! Mas acontece que eles acabaram tendo alguns problemas de conflito de horário de jogos! Eles estavam jogando um outro campeonato esse final de semana, além da Premier League aqui no Brasil! Eles acabaram tomando W.O. e perderam para a 9z em seguida, né? Mas não tira nem um pouco o mérito da Zero Zero Nation, que conseguiu essa vitória num jogo bem interessante contra a Arctic! Zero Zero é inclusive aí que se torna o terceiro brasileiro a confirmar presença na Pro League Season 17, né? Pelo menos na fase Conference! Ela vem para fazer companhia para a Imperial e a PEN aqui, né? Além de outros times interessantes que a gente tem, como a Falcons, o novo time do QNES, Outsiders, a Sol, dos Tugas, Endpoint... Enfim, tem bons times que vão jogar essa Conference aqui, que inclusive tem início no dia 21 de fevereiro, beleza? E já que a gente está falando de Fluxo, né? Vamos falar do campeonato que eles venceram nesse final de semana, que foi o CCT South American Series 3, né? Campeonato que vocês devem lembrar aí, que eu comentei no vídeo da semana passada, que eu falei que a Astralis estava participando... Eles estavam participando da versão europeia, né? Da edição europeia, no caso. E acontece que estava rolando a edição desse campeonato aqui no Brasilis também, e a Fluxo foi campeã vencendo a Sharks na grande final por 2 mapas a 1. Perdendo a Dust 2 por 16 a 11, porém venceu na Vertigo por 16 a 4 e venceu na Mirage por 16 a 13. Campeonato interessante aí. E eu acho que o Fluxo fez até que bem, optando por dar prioridade para esse campeonato aqui, né? Tudo bem que eles perderam a vaga para a Conference, porém ganharam uma bagatela de 11 mil dólares em premiação. Exatamente, um valor até que grande para parâmetros aqui do Brasil, né? Um campeonato aqui no Brasil que dá 25 mil dólares de premiação é uma parada grande, né? E o Fluxo veio trilhando seu caminho desde as oitavas de final, onde venceu a Paquetá, em seguida nas quartas venceu a Isurus, na semifinal venceu a Fusion e venceu assim a Sharks, como eu falei para vocês, na grande final. Meus parabéns então ao time do Fluxo e também meus parabéns ao Lucãozi, que fez a sua melhor performance junto do Fluxo desde que entrou no time, inclusive fez uma das melhores performances da sua carreira individualmente. Muito bacana. E continuando a falar de CCT, vamos agora falar do North America, né? A edição norte-americana do campeonato, Season 2, nesse caso, que tinha brasileiros participantes. Nós tínhamos três lá, que eram a PEN, o MIBR e a Team 1. E o grande vencedor foi a PEN, que venceu na grande final o time da Nons por dois mapas a zero. Venceu aí na Inferno por 22 a 19, uma primeira metade pegada aí, depois de um comeback que eles fizeram do lado TR. E venceram na NUNK sem nenhuma preocupação, 16 a 6, muito, muito tranquilo. A PEN levou para casa também 11 mil dólares em premiação, que é uma grana muito bacana. Ficou na frente aí de times como a Complexity, que acabou ficando na semifinal. O MIBR, que também caiu na semifinal. E a Team 1, que ficou lá nas quartas, perdendo ali para a Complexity por dois mapas a um. MIBR acabou perdendo para a própria PEN na semifinal do campeonato, dois a um aí, né? Pelo menos o MIBR foi eliminado pelo campeão do campeonato. Mas continuando, né? Como eu falei para vocês, também estava rolando lá na Europa o campeonato da CCT. E quem venceu foi a ANCE. Demorou? Venceu aí a RAVU na grande final por dois mapas a zero. Venceu por 19 a 17 na ANCE e levou por 16 a 14 na Dust 2. Uma vitória apertada, porém, eles foram campeões. Ele, inclusive, levou para casa 22 mil dólares de premiação. Já que a premiação da CCT Europa era maior, né? Era 50 mil de prize pool aí. Parabéns aí a ANCE. E a Astralis, né? Que estava jogando esse campeonato, estreando o DEVICE. Acabou caindo até que cedo nesse campeonato. Perderam para a HIT nas quartas de final por dois mapas a zero. Com o DEVICE, inclusive, jogando muito, viu? Mesmo perdendo o DEVICE, carregando os meninos da Astralis. Mostrando que o menino voltou com fome. Eu acho que para esse ano não vai ter mais campos, né? Vamos ver como é que vai ser lá para o ano que vem. E voltando aqui para o Brasilis agora, bora falar do campeonato da Gamers Club Masters Feminina. Onde nós tivemos a B4 sendo campeão desse campeonato. Em cima da FURIA, quebrando a hegemonia da FURIA de 16 meses sem perder. É uma invencibilidade de um ano e quatro meses, né? Se eu sei fazer conta. Basicamente um ano e meio da FURIA vencendo tudo. Elas agora perdem uma MD3 aqui para a B4 Femmeio, que inclusive jogou demais. Mereceram essa vitória aqui, mano. Elas acabaram perdendo o primeiro mapa na Dust 2 para a FURIA por 16x8. Porém, venceram na Vertigo por 16x10, com o lado TR excepcional. E depois venceram na Ancient por 16x11. O mapa que foi um pouco mais pegado ali na sua primeira metade. Porém, a B4 foi muito bem do lado TR. Inclusive, com uma excelente performance da Poppins. Uma revelação do cenário feminino aí. Uma menina que começou agora a sua caminhada e jogou demais pelas meninas da B4. Inclusive, ela foi até a MVP do camp. Parabéns aí para vocês, moças. Vocês merecem demais. Quem acompanha o cenário feminino aí, pelo menos assiste os campeonatos principais. Dá para a gente perceber como a B4 vem evoluindo. A Poppins voltou para esse time recentemente e encaixou como uma luva. As meninas estão realmente bem entrosadas e eu estou muito feliz com o que eu estou vendo, mano. Parabéns novamente, meninas da B4. E essa semana, como eu falei para vocês, nós temos o último campeonato do ano para fechar a temporada de 2022. Blast Premier World Final 2022. Campeonato que tem 1 milhão de dólares em premiação. Acontece lá em Abu Dhabi. E nós temos 8 times participantes desse campeonato, né? São eles, Heroic, que inclusive vai utilizar o Config. Outsiders, Phase, Anavi ou de IG2, Vitality e Liquid, mano. O campeonato começa nessa quarta-feira, dia 14 e vai até domingo, dia 18, aí até as finais da Copa do Mundo. Que inclusive o Brasilzão, infelizmente, não vai estar participando, né? E infelizmente fomos roubados aí pelo juiz safado. Mas enfim, né? Os times ficaram divididos em dois grupos, de quatro times cada um. Vão passar três times de cada grupo, os primeiros colocados vão direto para a semifinal e os outros dois jogam as quartas de final. Aquele esquema que a gente já está acostumadaço aí, né? Eu não vou entrar em mais detalhes a respeito desse campeão com vocês, porque sendo bem honesto, pouco importa, né? Eu acho que a gente nem vai assistir tanto assim esse campeonato, não tem brasileiros participando. Ele não vai dar nada realmente relevante de premiação, além de uma bagateira de 500 mil dólares para o primeiro colocado. Vai ser bacana de assistir porque é um campeonato da Blast. A Blast sempre dá um show de estrutura nos campeonatos, porém, fora isso, vai ser um campeonato e ponto, entendeu? Vou acompanhar porque eu gosto de CS e é o último camp para fechar o ano aí. Mas se quem quiser assistir também, o Galgal vai fazer transmissão diária aí desse camp. Demorou? E para a gente poder finalizar, vamos falar de Simple e Zayu jogando juntos, meus amigos. Exatamente, eles atuarão juntos em um mesmo time num campeonato beneficente que a Navi está promovendo. Exatamente, o campeonato chamado Born to be Brave vai acontecer no próximo dia 22 de dezembro com o intuito de agariar fundos para a United 24, que por sua vez é uma iniciativa criada pelo próprio presidente da Ucrânia, o Zelensky, que atualmente está lá lutando na guerra, que tem como intuito ser um local principal ali, né? Um centro de coleta de doações de caridade para ajudar a Ucrânia. Mano, sensacional. As duas lendas do nosso querido Counter-Strike jogarão juntos no time da OneShot e não serão só eles não, meus amigos. Pois é, nós teremos também astros da Faze, Astralis, Liquid, Infinetic, Ence, Mouse e Big participando desse campeonato, porém os únicos dois nomes que foram confirmados até então são o Simple e o Zayu. Inclusive, uma coisa curiosa a dizer é que esse time, né, da OneShot, time dos dois jogadores fodões aí, será composta por outros três Alpes. Serão cinco Alpes ao todo jogando juntos esse campeonato, que eu achei bem interessante também. Essas paradas por si só já iam deixar esse campeonato bem interessante, né? Porém, tem mais coisa que me deixa ainda mais curioso de assistir esse campeonato, que é os mapas. Os mapas serão determinados pelos fãs do de Counter-Strike, que inclusive vão ter acesso ao Team Speak dos jogadores durante o campeonato. Então, realmente tem tudo pra ser um campeonato muito, muito interessante, mano. Eu com certeza vou assistir, que vai começar a partir do dia 22, como eu falei, meus amigos. Marquem na agenda daqui 10 dias, dia 22 de dezembro, campeonato aí da Born To Be Brave. E, meu amigo, você já utilizou o cupom NATAL lá na Nest Store? Não? Você tá esperando o quê pra aproveitar a promoção de Natal lá na Nest Store? Corre lá, meus amigos, porque a Nest acabou de botar lá no site uma K47 Headline com 4 iBuy Powers, que eu particularmente tô muito afim de comprar, porém 14 mil reais, cara. Não sei se eu vou ter essa bala na agulha, não. Mas se você tiver, mano, corra aí, ó, utilize o cupom NATAL e compre essa K47 linda demais, mano. O link da Nest tá sempre aí na descrição, demorou? No mais, meus amigos, é isso aqui pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, deixa um like pra mim aqui embaixo. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo com os amigos nas redes sociais. É muito importante para o crescimento do canal. A gente, então, se vê no próximo vídeo. É nóis, rapaziada. Valeu, falou e fui! Calor do caramba!